Olá a todos, o que me traz aqui hoje novamente são as baterias. Por isso simplesmente as baterias ou pilhas recarregáveis, o que quer que seja, simplesmente possibilitam-nos armazenar energia quando estamos em casa e temos a possibilidade de carregar na ficha como estou a fazer agora aqui com o meu telemóvel. Mas basicamente aquilo que vos quero mostrar hoje, ou por outra, elucidar-vos sobre, é quando eu carrego as minhas baterias, elas não podem estar em esforço. Colocaram-me uma questão aqui há uns tempos sobre esta solução que é o TP4056, que eu utilizo para fazer as minhas powerbanks caseiras, ou seja, eu simplesmente soldo os circuitos, coloco um suporte para pilhas de 18650 e crio as minhas próprias powerbanks. Já vos mostrei também num outro vídeo um carregador que eu fiz com estes TP4056. Estes carregadores possibilitam-nos carregar até duas pilhas em paralelo e eu criei num outro vídeo, como já vos mostrei, vou colocar aqui o link, um carregador para 10 pilhas de 18650. Por isso simplesmente usei 5 carregadores destes e 10 caixas destas de suporte para as pilhas de 18650. Mas podem ver esse vídeo numa outra altura, como vos disse vou colocar o link. Mas basicamente aquilo que vos quero dizer é que a pergunta que me fizeram sobre esta powerbank é pura e simplesmente se enquanto estão a carregar com o TP4056 podem utilizar a outra borde de incremento, que incrementa a voltagem dos 4.2 de uma pilha só para os 5 volts e com uma saída USB vocês conseguem carregar, como nos powerbanks, que já vos mostrei aqui, os vossos telemóveis, tablets, qualquer utensílio que carrega 5 volts com entrada micro USB. A entrada micro USB é outra entrada qualquer, desde que tenha um carregador USB e que seja a 5 volts. Basicamente aquilo que vos quero dizer hoje é que para dar mais longevidade às vossas baterias vocês devem pura e simplesmente carregar os vossos utensílios com eles desligados. Isto porque ao estar ligado um telemóvel irá estar a utilizar no seu hardware alguma energia da bateria. Se nós tivermos a energia da bateria ainda mais incrementada, ou seja, a saída dessa mesma energia, utilizando a internet, estando a utilizar o telemóvel, basicamente vamos esforçar a bateria do telefone. Por isso vos aconselho a carregarem as vossas baterias, os vossos telemóveis, os vossos powerbanks simplesmente com aquilo que carregam desligado. Ou seja, o meu telefone neste momento está carregado, está ligado à ficha, mas ele encontra-se desligado. Isto porquê? Porque senão a bateria irá a sobreaquecer. Ou seja, pura e simplesmente está a receber carga, mas também a debitar carga. Ou seja, está a manter o nosso telefone ligado. Isto não é bom porquê? Porque a bateria não deve aquecer e por isso simplesmente, como eu vos digo nas baterias 18650 que eu reciclo, se essas baterias aquecerem, elas têm alguma resistência interna. Se nós estamos a utilizar o nosso telemóvel, enquanto o estamos a carregar, estamos por isso simplesmente a estressar a bateria do nosso telefone. Isto acontece, como vos disse, por estarmos a utilizar, ou seja, ele está a incrementar energia para essa bateria, mas também está a debitar energia para todo o hardware do telefone funcionar. É, portanto, importante, quando estão a carregar, fazê-lo com o utensílio desligado. Seja o nosso tablet, seja o nosso telefone, o nosso MP3, a nossa máquina fotográfica, o que quer que seja. Assim sendo, vou passar então para as powerbanks, que são uma boa solução para quem anda fora de casa e necessita de estar sempre contactável. Por isso, simplesmente, uma bateria 18650 tem capacidade de armazenar miliamperes hora dentro dela. Ou seja, miliamperes hora significa o quê? Que uma bateria consegue, por exemplo, esta bateria tem 2100 miliamperes hora, ou seja, 2.1 amperes hora. Isto significa que ela, durante uma hora, consegue, durante duas horas, consegue debitar um ampere. Significa também que, durante uma hora, debita 2 amperes. Isto significa, então, a sua capacidade de armazenar energia. Tendo em conta que existem várias capacidades, como podem ver aqui, nenhuma delas é igual. Por isso, quando nós estamos a criar uma powerbank, convém, por exemplo, termos o número de miliamperes que a bateria armazena por igual. Isto significa que qualquer uma destas pode ser conciliada. Mas, se nós juntarmos uma bateria de 2600 com uma de 2100, pura e simplesmente, quando esta bateria acabar de debitar a sua energia, esta ainda tem alguma. Assim sendo, esta pilha, que tem menos capacidade de armazenar energia, irá pura e simplesmente sugar a energia desta outra. É, portanto, importante que nós, quando criamos as powerbanks, por exemplo, esta solução que já vos mostrei num outro vídeo, em que eu coloco 5 baterias nela, termos em tensão isso, ou seja, juntarmos as pilhas de uma forma coesa, de uma forma igual, ou seja, nestas baterias todas, aqui está uma de 1800 miliamperes, ou seja, 1.8 amperes, ora, esta tem 2.6, 2600, estas têm 2100. Se eu fosse fazer esta powerbank, as pilhas que eu ia escolher para ela, seriam todas estas que têm 2100, porque têm todas 2.1 amperes, ora, irão descarregar todas de uma forma linear, e quando terminar a energia de uma delas, basicamente as outras estão a acabar também. Logo, elas não irão, quando se tiverem a equilibrar, tendo em conta que elas estão todas ligadas em paralelo, e quando a nossa powerbank, ou qualquer utensílio, ou uma bateria que criamos, com estas pilhas, aquilo que irá acontecer é, se elas estiverem em paralelo, elas vão se equilibrar, ou seja, se esta tiver, por exemplo, 3 volts, e esta tiver 2.7, elas irão encontrar um meio termo aos 2.9, em que esta que tinha mais energia, irá, por isso, simplesmente, passá-la para esta outra. É importante, então, quando estamos a criar uma powerbank, ter isso em atenção. Existem várias soluções, esta, por exemplo, tem 5 baterias, se nós colocarmos 2100 mAh na powerbank, se incrementarmos essa mesma amparagem, porque vão estar em paralelo, a capacidade irá aumentar, então iremos ter 2100 mAh, 4200 mAh, 4200 mAh, 6300 mAh, 6300 mAh, 8400 mAh, 8400 mAh, 8400 mAh, 8400 mAh, 10.500 mAh, 10.000 mAh, ou seja, basicamente, esta powerbank irá ter cerca de 11.000 mAh, ou seja, 11.000 mAh. Isto possibilita-nos ter em conta, tendo em conta que a bateria do nosso telemóvel, também tem uma capacidade de calcular quantas vezes esta powerbank irá carregar este telefone. Assim sendo, se o meu telefone tiver 2600 mAh, significa que estes 11.000 mAh, se nós dividirmos pelos 2600 mAh, irá dar o número de vezes que esta powerbank irá carregar a minha bateria. Neste caso aqui, se nós colocarmos duas pilhas, vamos ter 4200 mAh. Tendo em conta que temos 2600 mAh para carregar, 4200 mAh, vai-nos possibilitar carregar mais do que uma vez o nosso telemóvel. Esta outra solução, por assim dizer, ou esta outra, que também é o meu powerbank, também já mostrei num outro vídeo meu, não irá ter a capacidade de carregar o nosso telefone na totalidade. Temos que ter em conta, então, que quando o nosso telefone tiver a 30% ou 40%, um bocadinho menos, mas para termos uma carga total, convém que, por exemplo, esteja a 30% ou 40%, de forma a que uma bateria com 2.1 mAh possa carregar o restante que falta da nossa bateria. Porque, tendo em conta que se esta bateria não tem a capacidade total para carregar o telefone, não o irá fazer. Neste caso aqui, esta pilha da Samsung, a ICR-1865026H, ela tem de origem 2600 mAh, que é exatamente o mesmo que tem o meu telefone. Então, se eu deixar de descarregar o meu telefone a 10%, com uma simples pilha, eu consigo, com uma powerbank, com uma bateria singular, carregar o meu telefone na totalidade. Hoje, o que vos queria trazer era isso mesmo, terem em conta que, quando estão a carregar qualquer utensílio, o devem fazer com ele desligado, incluindo quando estão a carregar com os powerbanks, porque, basicamente, se ele estiver a funcionar, como vos disse há pouco, ele irá continuar a incrementar a energia para o hardware funcionar, e irá, por isso, simplesmente, estar a sugar a energia da bateria e a aquecer a bateria do telefone, causando que esta ganhe uma resistência interna. É, portanto, importante que façam os carregamentos, seja das baterias 18650, ou das baterias dos telefones, ou de outro utensílio qualquer, que façam esse mesmo carregamento com esse utensílio desligado. Tendo isso em conta, iremos dar mais longevidade à nossa bateria, que, pura e simplesmente, irá sobreviver ou viver muito mais tempo. É, portanto, importante que vocês tenham isso em conta. Eu já vos aconselhei a fazerem as vossas próprias powerbanks. Num outro vídeo mostrei que existe muita publicidade enganosa. Esta caixa de powerbank que eu comprei, como já vos disse também no vídeo anterior, ela diz que tem 5600 mAh, mas ela vem sem baterias. Nós, é que temos que colocar aqui a própria bateria. Por isso, eu tenho feito algumas compras de caixas destas, caixas diferentes, como estas de 5 pilhas, de 4, de 3, de 2, ou até de 1. Neste caso aqui, esta outra, ela leva 6 pilhas. Por isso, simplesmente, consigo carregar aqui. Não sei se conseguem ver, ela tem 4 LEDs. Neste caso, 3 deles estão acesos, o que significa que ela está a mais de 70% da sua carga. Ao ir descarregando, com as duas saídas USB que temos aqui, podemos carregar 2 utensílios ao mesmo tempo. Ela tem também um LED, como qualquer uma das outras soluções que também vos mostrei. Por isso, simplesmente, a que eu faço, não tem esse mesmo LED. Nem esta, com uma pilha singular, também não tem LED nenhum. Mas, basicamente, todas elas, normalmente, têm uma luz. Essa luz pode ser ligada, carregando duas vezes. Carregando outras duas, iremos desligá-la. São, portanto, boas soluções para termos uma luz de emergência. Basicamente, irá permitir-nos, em caso de ser de noite, circular e conseguir, pura e simplesmente, ver o nosso caminho. Basicamente, são boas soluções também, para quem trabalha e necessita de trabalho sem ser em casa e anda sempre na rua. Então, são uma boa solução para podermos ter sempre bateria no nosso telefone e conseguir, pura e simplesmente, estar contactável. São, portanto, boas soluções, mas temos que ter em conta que, se comprarmos já com as próprias pilhas, poderemos, pura e simplesmente, estar a ser enganados devido à sua capacidade. Não sendo ela real e não podendo, então, carregar o número de vezes que nós pensarmos. Assim sendo, é uma boa solução nós criarmos as nossas powerbanks, se, como eu, vocês reciclarem as pilhas 18650, mas também, se adquirirem pilhas 18650. Ao adquirirem baterias 18650, vocês têm que terem atenção que existem muitas baterias no OCOF. Se mandarem vir da China, podem, pura e simplesmente, levar com baterias que não são originais. São, simplesmente, marca branca em que eles colocam aquela marca por fora e nós somos enganados relativamente à sua capacidade. Também já falei muito sobre isso. Ao adquirirmos baterias para os nossos cigarros eletrónicos, temos que ter isso em atenção, porque, basicamente, o cigarro eletrónico debita muito mais energia. Então, é, portanto, bem mais importante termos em conta que a bateria tem que ser original e, realmente, conseguir debitar o número de amperes que necessitamos para o nosso vaporizador funcionar. Pura e simplesmente, aquilo que eu faço é reciclar as baterias e reutilizá-las, como já vos mostrei. Hoje em dia, posso-vos dizer que qualquer coisa que funcione a pilhas, eu, simplesmente, crio uma bateria para essas soluções. Ou seja, eu, pura e simplesmente, armazeno, como já vos falei, a energia do Sol dentro destas baterias e, então, utilizo-as com estas soluções de suporte, que também já vos mostrei no outro vídeo. utilizo-se, pura e simplesmente, estas baterias para alimentar qualquer coisa que, pura e simplesmente, funcione com uma bateria. Temos, simplesmente, que calcular se vamos colocar o número de amperes hora grande, juntando-as em paralelo, ou se as vamos colocar em série, em que vamos incrementar a voltagem. Se eu ligar este mais ou menos desta bateria, vou aumentar os 4.2 para 8.4 e, assim, sucessivamente, como já vos mostrei também noutros vídeos. Nestes casos da Powerbank, elas estão, pura e simplesmente, em paralelo e, então, iremos aumentar o número de amperes hora, como já vos disse também. São, pura e simplesmente, uma boa solução. Nós podemos adquirir estas baterias, estas pilhas das baterias dos portáteis, como já vos disse também, e podemos, então, solucionar qualquer problema para estarmos, pura e simplesmente, com a energia fora de casa. Espero que este vídeo tenha sido elucidativo, vos dei ideias para, possivelmente, criar meu negócio. Eu tenho encomendado algumas Powerbanks destas sem pilhas, tenho colocado pilhas nelas e, basicamente, vou vendendo, publicitando, então, a sua capacidade real. Esta bateria, esta Powerbank, por exemplo, na publicidade que vem atrás, ela diz que tem 20.000 mAh. Eu, como coloco aqui 11.000 mAh, basicamente, é isso que eu publicito nos meus anúncios e, então, estou a dar a capacidade real às pessoas daquilo que lhes estou a vender. Por isso, simplesmente, eu acredito que, assim, estou a ser sincero, amigo e, basicamente, crio soluções para quem, como eu, não recicla estas baterias e estas pilhas 18650. Espero, então, que tenham gostado do vídeo. Assim, me despeço mais uma vez. Se tiverem dúvidas, coloquem nos comentários. Se gostarem do meu vídeo, coloquem que eu gosto. Se não gostarem, coloquem que não gosto. Comentários positivos ou negativos são sempre bem-vindos. Espero que tenham gostado. Beijinhos e abraços.